E olha só as imagens de uma confusão no Nepal. Um rinoceronte fugiu de uma reserva florestal e acabou matando uma idosa. Outras três pessoas também ficaram feridas porque elas tentaram parar o animal, que tem mais de duas toneladas. Foram então momentos de pânico aí nas ruas de Retalda, que é uma cidade que fica no norte do país. Equipes com armas tranquilizantes correram por um bom tempo aí atrás do rinoceronte.